Venha comigo aprender a fazer um shot para a imunidade, para você não cair doente no carnaval. Chegue mais! Fala, galera do canal! Daniel Cage aqui na área para mais um quadro de receitas. E dessa vez eu vou ensinar você a fazer um shot, uma misturinha, que vai melhorar sua imunidade, fortalecer as defesas do nosso corpo, porque para aguentar o carnaval até o final, você precisa dar um upgrade aí na sua saúde, na sua imunidade. Carnaval é uma chuva, tem birita, a roupa molhada seca no corpo, sobe e desce, ladeira, né? A gente vai no limite da exaustão, não dorme direito, perde noite, se alimenta mal, e tudo isso é o que favorece que a gente tenha alguma virose, enfim, alguma doença. Esse shot matinal que eu vou ensinar para vocês, que é super rápido, simples, vai ser uma mão na roda para você de manhã cedo acordou, tomou. Independente do carnaval, depois você pode continuar tomando. Existem várias receitas, essa aqui que eu vou usar hoje é uma receita bem acessível e que eu gosto muito, que é show de bola para a garganta. Antes de mais nada, eu gostaria de lhe pedir para que você se inscreva aqui no canal. Ela está crescendo, então preciso que você dê uma moral para o papai. Compartilha esse vídeo, curte, deixe seu comentário aqui, se você já tomou algum shot, se você conhece alguma receita, alguma mistura. Essa aqui que eu vou fazer é uma receita bastante famosa, você vai em qualquer lugar fora aqui do país, nas carpeterias e tal, você vai encontrar, tem às vezes até em mercado, é um whole foods, tem já pronto, mas feito fresco na hora é outra coisa. Barato também, tá? Então chega ali com essa fiada e vamos para a receita. Olha, é super simples, você vai precisar de um liquidificador, tá? As quantidades eu vou colocar na descrição do vídeo. Para fazer um shot você precisa de uma base líquida, né? Que pode ser uma água, e eu vou usar aqui água de coco, que é o que a gente tem bastante aqui, e o coco é um santo remédio. O coco, ele além de hidratar o seu corpo, ele é muito rico em potássio, o coco, ele também tem um efeito laxante, que ajuda a desintoxicar o seu corpo. O coco é tudo de maravilhoso, né? Então a água do coco verde, vamos colocar aqui uma xícara. Não tem água de coco, Daniel. Não tem problema, água mineral, certo? Pode ser o limão tai chi, pode ser siciliano, tá? Galego, limão, rosa, qualquer um. Vamos espremer aqui, ó, o sumo de um limão. Eu sei que muitos de vocês vão perguntar já, onde é que é que você comprou esse espremedor? Ganhei. Alguém comprou lá fora, nos Estados Unidos, e trouxe. Ele é uma mão na roda, viu? Por que o limão? O limão, ele vai fazer uma faxina no seu corpo. O limão é rico em vitamina C, ácido cítrico, rutina. O limão é um potente antioxidante e de fácil acesso, em qualquer lugar você encontra, certo? Então, limão, pessoal, não pode faltar, certo? Limão. Vamos lá, gengibre. Gengibre é a cereja do bolo. Gengibre é um santo remédio, remédio natural, que ele é anti-inflamatório, natural. Ele é um potente inflamatório, analgésico também. Gengibre é muito bom para quem tem dores articulares, artrites. Gengibre é muito bom para quem tem náuseas, para quem tem uma má digestão. Sabe aquela pessoa que come e fica com uma má digestão, né? Fica ali um tempão com a comida sacudindo na barriga. Lógico que essa quantidade de gengibre aqui que eu vou usar é uma quantidade um pouco mais alta, então a gente vai depois falar sobre a dose, a quantidade desse shot, tá bom? E você deve sempre começar com a quantidade pequena e ir gradualmente aumentando para você não ter um problema, tá? Vamos pegar aqui e cortar esse gengibre, para você botar e bater. Gengibre novinho, tá, pessoal? Olha, esse aqui está até brotando. Comida de verdade. Ah, Daniel, não tem o gengibre fresco? Não tem problema. Você vai pegar o gengibre em pó. Eu vou colocar na descrição qual é a quantidade. Então, ó, deu mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos uma xícara de gengibre, tá vendo? Ó, foi o gengibre. Beleza. Agora a gente vai utilizar um outro santo remédio, que é cúrcuma. Também conhecido como açafrão da terra. Eu tentei trazer a raiz fresca, né, que eu tenho plantada no sítio, só que não chegou a tempo. Então, vou utilizar o que a maioria de vocês tem acesso, que é a cúrcuma em pó. Ó, tá vendo? Vem amarelona, ó. Vamos colocar uma colherzinha de chá. Cúrcuma também, anti-inflamatório, potentíssimo. É uma das plantas, né, mais estudadas no mundo. Você vai ver, pesquisa aí, cúrcuma, o princípio ativo é os curcuminoides, o gengibre é o gingerol. Você vai ver vários estudos, vários trabalhos, mostrando o poder antioxidante, anti-inflamatório. Então, para quem sofre com dores, para quem tem inflamação crônica, essa mistura aqui é top. E é muito inspirada também na medicina ayurvédica, tá, pessoal? Eu bebo muito nessa fonte também. Olha só, tem um probleminha. Para a cúrcuma ser absorvida do nosso corpo, você precisa juntar a cúrcuma com a pimenta do reino, certo? Você aumenta a biodisponibilidade. Então, tem que ter esse casamento. Mas, pimenta do reino tem que ser de leve. Não pode se empolgar, porque senão vai machucar o seu trato digestivo, tá? Então, ó, tem uma pitadinha aqui, uma besteira, certo? Para poder aumentar, potencializar essa absorção. Se não tiver pimenta, você vai absorver muito pouco. E para finalizar aqui, vamos utilizar mel de abelha. Sou suspeito para falar, né? Mas o mel, ele vai ajudar a descongestionar. O mel é mucolítico também. O mel vai, ele dá energia. O mel tem várias enzimas, vitaminas, minerais, antioxidantes também. E dá um gostinho top. Então, se você não pode utilizar mel, né, diabético, enfim. Quem não quiser, não tem problema. Não é obrigado. Essa parte aqui é opcional. Então, vamos colocar aqui, ó. Umas duas colheres de chá. Prontinho. Eu já experimentei esse shot acrescentando aqui abacaxi ou sumo de laranja. Laranja é laranja normal. A gente toma sumo de laranja. Fica mais gostoso, tá? Mas para mim aqui já é o suficiente. Prontinho. Terminado. Agora a gente vai coar. Certo? Pelo amor de Deus, você não vai tomar isso aqui tudo, não. A quantidade é um shot. Quantidade, ó. Sabe aqueles copinhos de cachaça? Você deve ter em sua casa aí. Ó. A gente vai colocar aqui. E essa aqui é a dose diária. Acordou em jejum, pau, tomou esse shot. O ideal, ideal mesmo, se você mora com outras pessoas em casa, é que você faça isso aqui bem rápido, né? Faça e aí você divide lá com a sua turma, tá? Carnaval, geralmente a galera parece que se junta em casa, né? Aluga a casa. Mas, vamos pensar na praticidade? Você não tem tempo para fazer todo dia e quer uma coisa mais prática. Já deixei aqui preparado para vocês verem, ó. Eu pego isso aqui, ó. Derramo nas forminhas, certo? E aí, congelo. E utilizo, eu utilizo, duas pedrinhas de gelo por dia. Aí coloco, tiro aqui a pedrinha de gelo, coloco numa xícarazinha, boto um pouquinho de água quente e espero derreter. Não é legal que você tome esse shot gelado, tá, pessoal? Então, espero derreter e aí eu tenho aqui, ó, as forminhas na geladeira, no freezer, para utilizar todo dia. Faço uma vez só. Pode também, o melhor é usar fresco, pode também utilizar dessa forma. Então, está aqui um shot para aumentar a sua imunidade, para você não ficar ali baqueado, baqueada, tá, nesse carnaval. Então, muita responsabilidade, vamos se cuidar e vamos curtir esse carnaval com essa receita agora aqui, top da Bahia. Então, está aí, pessoal. Então, está aí, pessoal, ó, shot para imunidade, seu shot matinal, super prático, ó, pode guardar. Aqui dura até dois meses no freezer e está aí uma nova opção para você começar o seu dia de pé direito, fortalecendo o sistema imune e pronto para curtir o carnaval. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem, curtam, se inscrevam no canal para quem ainda não é inscrito. Isso é muito importante e saúde! Ó, já me isso logo, viu? Desce, rasgando, ardendo. É normal, essa queimação é do gengibre, tá? Mas como eu falei, a dose começa com a dose menor ou diluem um pouquinho de água, bota um pouquinho de água de coco, mas aqui tá, ó, hurra! Valeu, pessoal, um abraço! Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto